Música Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui fazendo mais um vídeo aí pra vocês do canal PlaySaud O vídeo de hoje vai ser testando os dois RECs de 400 Galera, eu tô fazendo esse vídeo porque eu percebi uma coisa nos graves dos meus testes aqui Eu fiz o teste do Tornado, que é aquela caixinha ali, aquela caixinha bonitinha lá, tá vendo? Certo? Mas beleza, não se põe na mesa, tá galera? Ela não ficou tão boa porque ficou pequena a caixa E o duto régua pra Tornado não fica legal, eu não gosto do duto régua pra Tornado Eu já fiz caixa com duto redondo, 3 dutos redondos de 3 polegadas Ele rendeu muito mais no grave do que a caixa régua Então eu não gosto de caixa régua, porque o Tornado ele é sub, ele não é pancadão Tornado não adianta você querer competir com um falante pancadão, com um hammer Competir com ultravox, competir com hard power Que você não vai a lugar nenhum com o porta-mala aberto Porque ele é um falante misto, vamos dizer assim que ele rende um pouquinho aberto Com o porta-mala aberto Mas o rendimento dele bom mesmo é fechado, é com o porta-mala fechado Ele dá gravão, mas dá gravão forte, fechado E um grave bonito, um grave até bem melhor do que esses falantes pancadão E eu percebi uma coisa, eu fiz o teste no Tornado Na hora que eu fui assistir o vídeo, depois de pronto Eu percebi que não deu aquele grave legal no som, no vídeo Mas no momento que eu estava gravando Eu fiquei contente com o grave que deu Deu um grave até bacana Só que no vídeo esse grave não aparecia Aí o que eu percebi? Eu fui gravar o Rex aqui agora Os dois Rex de 400 Eu fiz um vídeo com os dois Rex de 400 Eu percebi a mesma coisa Os dois Rex de 400 deu bem mais grave Com a caixa que eu testei aqui agora Deu bem mais grave do que o Tornado Os dois Rex de 400 Deu mais grave do que o Tornado de 1100 Os dois juntos, claro Porque os dois são 30 polegadas contra 15 Deslocamento de ar maior Mesmo ele sendo mais fraco Ele tem essa vantagem aí por causa do tamanho 30 polegadas contra 15 polegadas E eles são mais fracos São bem mais fáceis de tocar O Tornado ele já é mais forte O módulo que eu estava usando É um módulo que não estava causando impedância Eu não tinha bateria suficiente Para mandar energia Que o Tornado precisa para tocar E além disso A caixa estava fora da litragem Então o pessoal comentou aí Bastante gente comentou que ficou legal Que o mesmo assim ficou legal Mas teve gente que comentou Que ficou uma merda Na verdade não ficou tão bom E agora eu fui fazer o vídeo aqui com os Rex Eu percebi a mesma coisa Porque eu estou gravando Com o microfone de lapela Quando eu vou gravar o som Eu não tiro o microfone de lapela Eu continuo gravando Com o microfone de lapela Eu só seguro o celular na mão Mudo, inverto a câmera do celular Continuo gravando com o fone de lapela E eu percebi que com o fone de lapela Ele O som dá uma qualidade melhor Tipo O som fica mais limpo Na hora dos graves Ele não absorve os graves Ele não absorve os graves Aquela vibração dos graves Ou seja Numa parte é boa Porque o som não distorce No áudio do vídeo Não fica aquela distorção Na hora dos graves Você continua escutando as vozes O agudo Agora sem o microfone Eu percebi que a hora que dá os graves A voz ela dá aquela tremida feia Fica bem feio o som Só que você percebe os graves Você percebe que está dando grave Mas você não consegue Capitar o agudo Na hora dos graves Com o microfone de lapela Já é o contrário Você não consegue Capitar os graves O agudo Ele permanece ali Limpo, bonito Só que na hora dos graves Ele não aparece Os graves não aparecem Então eu fiz um vídeo aqui Testando os racks de 15 De 400 RMS Eu fiz sem o microfone de lapela Fiz o teste Sem o microfone de lapela Agora aqui eu estou falando Com o microfone de lapela Que o som fica bem melhor Ele capita bem melhor Assim a frequência das vozes Da gente Mas os graves Não capita legal Então eu estou falando aqui Com o microfone de lapela Mas eu vou pôr para tocar Os racks de 400 Sem o microfone de lapela Vocês vão ver Que o som fica horrível A hora que dá os graves O som distorce todo Fica todo esquisito Não fica um som gostoso de ouvir Claro que o pessoal Quer ver o negócio tremer mesmo Quer ver o negócio distorcer Então com o microfone de lapela Você consegue ter Essa melhora de qualidade Na hora dos graves Você percebe que o grave Não aparece tanto E as vozes As frequências mais altas Você percebe que ela Continua nítida Só que os graves não aparecem Sem o microfone de lapela Já é o contrário Os graves aparecem bem Só que as frequências mais altas Somem na hora dos graves Ela começa a ter rajar Falhar tudo Então vou mostrar para vocês Aqui Dois racks de 400 Espancando Eu gostei desse falante Eu nunca gostei de racks Eu já tive racks de 1500 De 1200 De 1000 Não gostei Eu não sei se é porque Eu não tinha como alimentar ele Tem esse detalhe também Não adianta você querer Não adianta o cara ser um bom Que nem questionaram sobre Teve um cara que comentou No vídeo aí Falou que nem parece Que eu sou um instalador Nem parece que eu sou um instalador De som Para montar uma merda dessas Mas para você Ter um ótimo desempenho Não adianta Não basta você saber fazer Você tem que ter as condições Você tem que ter Baterias necessárias Você tem que ter Módulo necessário Módulo certo Caixa certa Não adianta o cara vir Com umas coisas tudo erradas Para você instalar Você instalar E o cara querer ficar bom Só porque você sabe instalar Não é por aí que funciona Não é assim Não tem como Eu fazer Um negócio Não tem como eu pegar Dois falantes de 1000RMS 1500RMS Fazer tocar forte Se eu não tiver como alimentar Se eu não tiver recursos Para alimentar ele Se eu tivesse condições De colocar um módulo certo Colocar uma carreira de bateria 300, 400A de bateria Com certeza eu ia conseguir Fazer esse som tocar bacana Mas eu estou aqui Para fazer conteúdo Para vocês Vocês sabem Que a gente não tem condições Pelo menos ainda De mostrar aquilo Que é de melhor para vocês Mas a gente vai tentando Melhorar devagarzinho Beleza? Então vou mostrar Os rex tocando Aqui para vocês agora Espero que vocês gostem Está meio escuro aqui hoje Porque queimou duas lâmpadas Aqui de uma vez só Vou mostrar para vocês Queimou uma ali Não sei se dá para ver ali Uma queimada ali E queimou outra lâmpada aqui Então está faltando duas lâmpadas Queimou as duas de uma vez Então está um pouquinho escuro Mas acredito que vai dar para ver Legal ali os rex Fique ligado aí galera Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer Que me faz não querer Vem, vem Que tudo é passageiro Eu só peço os cabelos Vem E hoje eu vim Faz bagaço Eu não deixo o sol Pra todo mundo Até a polícia chegar Eu não dormiu Quando a clave já não precisava Usar fuzil Prete de ruda Vem, vem Aderim Afim de tapa de cima Mostrando o que que é o Brasil Ontem fui na quebrada Só mata, prata Perdi o patrão Já magistrado Com essa vida ingrata Então por que não Querer o grito Bateu os merda Assistindo Vem, vem aqui Gaspar kad Vem 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 Tchau, tchau